o que que eu tô fazendo mano fala galera que fala que a câmera vai tá mexendo com o outro e hoje trazendo mais vocês mais um vídeo para vocês como é no blog aqui no canal galera só quero fazer uma coisa antes de começar todo esse vídeo olha o pôster que eu ganhei galera ganhei não veio junto com o caderno do fc vou comprar e cara olha o pôster que veio junto com o caderno do fc mano é muito foda velho tipo como que eu gravo aqui vai ficar em vídeo ali é e aí dá pra tirar só pra vocês verem aqui que ele sai olha fóssi e é fácil sem andar ó ó uns da uma puxadinha que a gente sai ó ó oi 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 Caramba, isso aqui é uma merda pra colar, velho Nossa senhora, é isso aqui Caralho, ficou errado, já deu merda, hein Ô, cacete, mandou Mandou um papel, colando um papel na parede Um daqui, um daqui Aqui, aqui Aqui Que quando, mano, tava lá em casa, mano Deu uma maior treta Aí o cara aqui tava dando uma maior maluquinha E chegou um amigo dele lá Nossa, não sou obrigado a ter uma treta Eu começava a chamar ele de tio Patinhas Mano, que foda Caralho, eu começava a chamar ele de tio Patinhas Mano Mano, afinal tudo bem A gente arrancou a pipa que tava presa lá, mano É muito tempo mesmo, mano E, beleza Vai no assunto do vídeo O primeiro assunto do vídeo é Volta às aulas Praticamente, volta às aulas é amanhã E hoje tá de noite, agora pouco Mas de noite é volta às aulas amanhã O primeiro assunto é volta às aulas Volta às aulas, cara, o dia que mais praticamente todo mundo odeia Né, pra quem que estudou praticamente o dia que todo mundo odeia Mano, eu, o pior dia do mundo Se eu acordar cedo Vai ser que você costuma com as férias Você acorda muito cedo Cara, sempre que você chega na escola Você não conhece ninguém Eu vou pra escola Nava Que ajuda a dias Mas eu conheço umas pessoas E... Mano, eu vou fazer umas experiências aí Talvez no canal Muita coisa mesmo Mano, eu vou só fazer alguma coisa Tipo, tu tá lá, mano Uma muita coisa mesmo Mano, vai te salpiar que vai Pra minha escola que foi pro Jusadias Pra uma escola que de jora Mano, eu tava lá, sei lá Droga no Linecraft Bota, soca, soca, soca Toma a sua safada Que que eu tô fazendo E... Galera, não Eu sei que, tipo Quando eu chegar na escola Não conhece ninguém, velho Na moral, mano Mas eu vou conhecer umas pessoas Eu não consigo gravar Que não pode usar celular Nenhum recreio Que porra é essa? Mas o bom Que você não precisa nem tomar café aqui Lá na escola Naquela escola que eu vou Eles dão café Mano, eles já servem café pra nós Mas... Lúcia Quando eu tô indo embora Na hora de ir embora Eles servem um almoço Que escola top Mas tem um almoço melhor É... Cara, e tipo Dá uma almoça pra eu levantar Eu tenho muita coisa Eu ia mandar um vídeo Mas como que o YouTube tava uma merda Mas eu fui ver que tava pra atualizar E eu atualizei Então agora tá bom Agora vai mandar esses vídeos Às vezes Às vezes, galera Aqui é uma coisa Que eu tenho que falar pra vocês Mano Sempre na mão das asas Você tem... Tipo, você fica calado A maioria das vezes Eu não acho Uma amiga Não meia de... Demora Mas eu acho Mas eu acho Mano Você fica tipo parando assim Quando eu fico olhando pra você Nossa, velho E o ruim Que quando você vai escrever Uma merda E sua letra sai tipo Uma... Tipo... Como assim que eu posso falar? Tipo uma letra assim Tipo assim, ó Tipo uma letra desse jeito Mano, uma letra de fingir Não sei Uma letra super feia Uma letra muito feia Na moral, velho Não gosto Você te perde Tem o costume de ir lá no lápis Você te perde todo o costume, mano Mas eu tava... Tipo lá No primeiro dia eu tinha aula No piruvane, cara Eu tinha, cara Eu consegui fazer Cinco amigos em um dia What the fuck Como cinco amigos em um dia Cinco dias em um dia Cinco dias em um dia Que que eu tô falando? Mano Tô fudido Eu só vou levar um amigo pra vocês Que... Um aviso pra vocês Sai vídeo amanhã Não é o horário Era pra sair cedo Só que aí Nós estamos na casa de Letícia Mano Tipo Quando eu tava lá na minha escola, velho Nossa Mano Eu e o Thiago Que era o meu amigo E o Thiago Nós só soltava Mano As guri eram Mano Muito chatas Lá no piruvane Nós só O brilhante Nós tentavam muito, velho Tinha um grupo Nós até pedidou De bonde Do cão Chupou no manga Bonde Do cão Chupou no manga Baleia Chupeta de baleia E a pele da S, velho E tapinhas e tampinhas Tapinhas e tampinhas What the fuck Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Clica no seu like Pra ajudar na inovação E se inscrevam aí no canal Valeu Falou E fui Deixa um like E... O que que eu fiz Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau